O Ministério da Agricultura vai disponibilizar mais de 990 milhões de reais nos próximos meses para auxiliar financeiramente o produtor no momento da aquisição do seguro rural. A liberação do recurso vai permitir apoiar a contratação de aproximadamente 140 mil apólices de seguro rural em todo o país. Uma novidade para esta etapa é que a área a ser segurada será georreferenciada para melhorar as informações de mapeamento e monitoramento por satélite para cruzamento de informações com outras bases de dados. O produtor que tiver interesse deve procurar um corretor ou uma instituição financeira que comercialize a pólice de seguro rural. Atualmente, 16 seguradoras estão habilitadas para operar o programa que é destinado aos produtores, pessoa física ou jurídica, independente de acesso ao crédito rural, que cultivem ou produzam espécies contempladas. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.